O DJ, o DJ DN é um cara sem lidir Se ficar TBT vermo que eu me faça de sonso Renofim de tarde a cama já tava lançando Tudo gemendo e eu machucando devagarinho O sol se pondo, então faz assim Vem, vem rebolando Dá um estrago no beck e o DN vai catucar Catuca, catuca, catuca Catuca, 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 catu Cacacacacatucar Cacacacatucar Cacacacatucar DJ DN no beat, acertou, miserável, headshot Cacacacatucar Se é que isso agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxar um de cabelo Tá pingando a bunda e linguada no grelo Eu boto, boto, só que empurro Eu boto, só que empurro Eu boto, boto, só que empurro DJ DN no beat, acertou, miserável, headshot E mó de equal Eu boto, tão porque... MC Se é que se agressivo não tem segredo É tapa na cara por sol da cabelo Ta pingando a bunda e linguado no grego Boto boto só que empurro O DJ DN é um cara sem limite DJ DN, rei do beat DJ DN no beat Acertou, miserável, headshot Chegou a visão